Professores das Universidades Estadual e Federal do Piauí promoveram na manhã desta quarta-feira um manifesto contra os detalhes que vêm sendo publicados e apresentados acerca da reforma administrativa a nível federal. Entre as principais queixas estão as mudanças nas regras de acesso ao serviço público e também a possibilidade do fim da estabilidade que é garantida aos servidores públicos desde a Constituição do ano de 1988. A manifestação foi realizada na Praça da Liberdade, no centro de Teresina, com carros de som, cartazes e vários professores municipais, estaduais e federais para protestar contra a reforma administrativa. O nosso objetivo aqui é manter a população informada do prejuízo da reforma administrativa. Nós queremos dizer à população que esse projeto vai tirar o serviço público gratuito do povo que mais precisa. É preciso mostrar à população, à população que está nos ouvindo agora, que essa reforma vai colocar o Brasil num retrocesso muito grande. Vou dar um exemplo para quem está me ouvindo agora. O governador do Rio acabou de ser impeachment por uma série de problemas na saúde. O governador que entrou, o vice-governador que assumiu, acabou de exonerar no diário oficial dessa madrugada, acabou de exonerar seis auditores que faziam o controle do dinheiro público na Secretaria de Saúde. Estando essa reforma administrativa aprovada, esses auditores não teriam nenhuma capacidade de apurar e de denunciar os desmandos. Os professores do município, junto com o sindicato dos servidores públicos municipais, também estavam presentes. E falaram sobre a greve da educação municipal que já passou dos 200 dias. Eles pedem mais diálogo com o prefeito Firmino Filho, para que a greve possa acabar e dar mais qualidade de ensino para os alunos. Um projeto de reforma administrativa que retira direitos do serviço público dos últimos 70 anos. Por exemplo, eles estão querendo atacar a estabilidade. O concurso público, por exemplo, não seria mais uma maneira obrigatória de acesso. E numa situação dessas que nós estamos hoje lutando para que o prefeito cumpra a Lei Federal 11.738, e estando em greve, ele fez descontos ilegais agora. Nós tivemos que recorrer a financiamentos para socorrer as 78 famílias das pessoas que foram atacadas pelo desconto do prefeito em plena pandemia. Mas se essa reforma estivesse em vigor, ele poderia demitir. A manifestação é nacional e, por conta disso, os professores das universidades estavam na praça junto com toda a categoria. O professor de teresina do município e do estado são os contra-cheques cortados. Então, essa reforma, na verdade, vem para tirar direito do trabalhador, do professor, da professora, do servidor público, de modo geral. De modo que ele não tiver a garantia no seu trabalho, para cumprir o seu trabalho de forma digna e honesta, ele vai ser perseguido politicamente. E a cada quatro anos, quando entrar o novo prefeito, o novo governador, ele vai mudar todo o conjunto de profissionais e colocar aqueles que fizeram política com ele. O funcionalismo público, de um modo geral, tem que ser respeitado porque presta um serviço público essencial, que é a educação.